Mãe do Youtube! Hoje a gente vai fazer um vídeo do Morto Vivo E uma coisa diferente do Morto Vivo Isso, e nós vamos fazer uma brincadeira do Morto Vivo E nós vamos ensinar outros tipos de brincadeira, né Bibi? Dentro do Morto Vivo Vamos lá Bibi? Concentração, hein? Vamos começar? Vivo! Vivo! Panela de pressão Vivo! Ó! Panela de pressão Vivo! Slime! Morto! 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 Vivo! Slime! Vivo! Panela de pressão Vivo! Esqueleto! Morto! 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 Vivo! Esqueleto! Panela de pressão Vivo! Slime! Slime! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Slime! Vivo! Panela de pressão Vivo! Morto! Enfim! Você conseguiu concluir a atividade sem errar Levanta! Se vocês gostaram da nossa brincadeira Vai mais atrás Se vocês gostaram da nossa brincadeira Deixa o Like E se inscreva no Canal E até o próximo Vídeo Tchau! Uééé